Música Nós estamos aqui no quilômetro 17 entregando mais uma OVS totalmente reformada, né? Que tá aqui pro pessoal aqui do 17 e das áreas adjacentes, né? É mais uma obra do governo do doutor Zé Francisco na área da saúde. Outra coisa linda que eu achei isso aí. Tá muito bom. Tá muito bom. Achei bonito. Parabéns. Porque seu prefeito faz uma coisa bem feita. A gente consegue observar a forma em que o doutor Zé Francisco tem reformado as coisas públicas da nossa cidade. Não é apenas pintura, é de fato uma reforma. E hoje tá aqui o quilômetro 17 recebendo esse grande presente. É investimento na saúde do povo de Codó. Isso me deixa feliz. Uma gestão que se preocupa com aquelas pessoas que mais precisam do serviço público. Pra que um atendimento de saúde seja feito com qualidade é necessário também um espaço, um ambiente iluminado, limpo, arejado, onde o paciente se sinta confortável e a equipe tenha condições pra trabalhar. É mais um investimento em saúde. Nós temos essa preocupação muito grande com a saúde de Codó. Estamos levando a saúde para todas as localidades codoenses. Aqui do 17, hoje, estamos entregando a OVS reformada, ampliada nos seus serviços. Aqui nós temos hoje saúde também, 8 da manhã a 8 da noite, 12 horas de funcionamento do Poço de Saúde. Aqui também temos a ultrassonografia e tem uma farmácia básica para atender as pessoas da região. Então você vê que é um investimento maciço em saúde para melhorar o dia a dia da nossa comunidade. Hoje eu me sinto um vereador lisonjeado. Primeiro, por fazer parte da base do governo. Segundo, por estar aqui com o meu prefeito, cumprindo promessas, equipando a OVS, que leva o nome da minha saudosa irmã Ana Luíza dos Ex-Gonçalos. E a gente cuidando da saúde, nós estamos cuidando, são tudo entrelaçados, estamos cuidando da educação e do futuro das famílias que vivem aqui. Parabéns, meu prefeito. E a gente cuidando da saúde, nós estamos cuidando da saúde, Legenda por Sônia Ruberti